Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre competitividade. Então o que nós queremos dizer com a competitividade e por que isso importa. Então começando de forma geral do por que isso importa, nós temos que uma parte da organização industrial ela é chamada de análise de estruturas de mercado. Então a gente quer pegar de repente uma determinada indústria, determinado mercado e a gente quer classificar ela de acordo com o nível de competitividade daquela indústria. Então aqui a gente tem esses três casos principais e a gente vai falar sobre competição imperfeita que ela também se divide em dois casos principais, dois subcasos principais. Então competição perfeita a gente já falou, existem muitas firmas que são tomadoras de preço. A gente tem o caso de monopólio, então existe uma única firma que tem poder de mercado total eu não vou entrar em detalhes agora, não é o que eu quero dizer com isso, mas vai ter uma playlist futura sobre monopólio. E competição imperfeita, em que existem algumas firmas no mercado, cada uma delas tem um pouco de poder de mercado. Então a gente se separa aqui em casos de oligopólio e casos de competição monopolística muitas vezes. Então eu não vou entrar em detalhes do que significa cada uma dessas coisas, também terá vídeos futuros falando sobre essas estruturas de mercado em particular. O principal ponto é que empiricamente pode ser muito difícil você falar que uma determinada empresa ela tem poder de mercado ou não tem poder de mercado. Muitas vezes a gente espera que a firma ela tenha pelo menos um pouco de poder de mercado. Mas essas estruturas mais teóricas muitas vezes, elas nos permitem falar um pouquinho sobre mercados de forma geral, de uma maneira didática. Então é interessante entender o que diferencia essas estruturas de indústria, essas estruturas de mercado, de forma a analisar empiricamente um pouco melhor também o que acontece na economia. Então para isso a gente vai observar, desculpa, a gente vai observar que a palavra competição é importante em duas dessas três estruturas que nós colocamos aqui. Então a competição é uma coisa importante para você definir efetivamente o que separa uma indústria da outra. Então é importante entender o que a gente quer dizer com competição. Aqui no caso, eu estou seguindo o livro do Henrique Miles, que eles falam na verdade sobre a economia do setor público, às vezes eu coloco de forma bem didática, assim, quais são algumas características básicas que uma indústria tem quando a gente fala sobre competição. Então dimensões de competitividade. Então a primeira dimensão que eles colocam é chamada de contestabilidade, a capacidade de mais firmas entrarem no mercado. Então aqui é uma discussão sobre livre entrada versus barreiras de entrada. Se a gente tem um mercado com livre entrada, isso quer dizer que todas as firmas que desejam entrar no mercado conseguem fazê-lo sem incorrer em custos. Todas as firmas que querem sair do mercado conseguem fazê-lo sem incorrer em custos. Então é o caso que nós vimos anteriormente, quando a gente falou de equilíbrio de firmas no longo prazo. E o segundo caso que nós temos é de barreiras de entrada. Pode ser que mais firmas desejam entrar nesse mercado, mas por algum motivo elas não conseguem. Então a gente pode ter barreiras legais, por exemplo, a firma é impedida judicialmente pelo governo de entrar nesse mercado. E podemos ter barreiras econômicas. Então produzir, de repente, os bens são muito caros. Você precisa ganhar escala, você precisa produzir uma quantidade muito grande de bens para compensar aquela produção. E quando você coloca mais de uma firma no mercado, mais de duas, mais de três firmas, dependendo do tamanho do mercado, o que pode acontecer é que quando você tem duas firmas, então a quantidade de bens que essas duas firmas vão produzir já vai fazer com que não vale a pena produzir aquele bem. vai ser muito mais caro. Então a firma teria lucro negativo se mais de uma firma operar no mercado. E por conta disso, essa é uma barreira à entrada, uma barreira econômica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois tipos de barreira também, em vídeos de monopólio e em vídeos de competição imperfeita. A segunda medida é chamada de concentração. Então exatamente, o que nós queremos dizer com concentração? Queremos dizer quantas indústrias efetivamente que operam naquele mercado, ou que produzem a quantidade de bens para uma parte significativa de um determinado mercado. Então aqui esse conceito parece meio genérico, mas a gente tem dois índices principais para falar sobre concentração, que é a razão de concentração de N firmas e o índice de Heffernal. Para falar sobre a razão de concentração de N firmas, o que nós queremos dizer? Nós iremos pegar as N maiores firmas de um determinado mercado, e nós vamos olhar qual é o market share dessas N firmas. Então, por exemplo, se a gente escolher N igual a 4, a gente obter que essa razão é igual a 0.8, isso quer dizer essencialmente que as 4 maiores firmas do mercado, elas atendem 80% da demanda daquele mercado. 80% dos bens transacionados em um determinado mercado é das 4 maiores firmas. Então se você tem N igual a 20, por exemplo, ao todo 20 firmas no mercado, e 80% da demanda é das 4 maiores firmas, Então esse é um mercado muito mais concentrado do que se você tem que cada firma produz uma quantidade igual de bens, e cada firma representa uma quantidade 1 sobre N da oferta total de mercado. É um índice interessante, mas ele tem um problema. Se a primeira firma, a maior firma do mercado, ela tira vendas da segunda maior firma, não vai haver alteração da razão de concentração de N igual a 3, N igual a 4, por aí vai. Então ela não mensura exatamente o quanto que uma firma de um top N, no caso, ela rouba, depende da demanda de uma outra firma. Então por isso a gente muitas vezes também pode utilizar o índice de Heifordal para observar essa concentração, que é simplesmente igual a fração SJ elevado ao quadrado, que SJ é a fração de mercado da firma J, o market share da firma J. E a gente soma isso para as J maiúsculas firmas. Então naturalmente a gente consegue observar que quanto maior J, no caso, mais concentrado será a indústria. Se a gente tem que SJ ao quadrado, me desculpa, se a gente tem que existir uma firma no mercado, a gente tem que SJ ao quadrado vai ser igual a 1. Se a gente tem que todas as firmas tenham o mesmo market share, então no mercado com N firmas, a gente vai ter que H vai ser igual a 1 sobre N. Então valores entre 1 sobre N e 1, no caso, vão dar o quanto que o mercado é concentrado. E por último, um outro aspecto de competitividade que nós temos é chamado de colusão. Então aqui no caso, a gente pode pensar uma estrutura de mercado com mais de uma firma, então a gente geralmente considera caso de oligopólio, que essas firmas podem agir individualmente, escolhendo o quanto produzir, de forma competitiva mesmo, para tentar maximizar seu lucro sem levar em consideração o que a outra firma faz. Só que quando a gente tem colusão, a gente tem uma situação que a gente chama de cartel. Então as firmas agem de forma conjunta. Então elas escolhem preço, escolhem quantidade, de forma, no caso, a maximizar o lucro conjunto das duas firmas. Então elas procuram reduzir a competitividade de forma voluntária e de modo a maximizar o lucro de ambas. Então a gente utiliza muito a palavra cartel aqui em economia. É meio diferente do que é utilizado, pelo menos nessa parte mais teórica, é meio diferente daquilo que é feito como cartel, na vida real. Então aqui a gente simplesmente quer dizer cartel, firmas agindo em conjunto. A gente não quer dizer necessariamente um cartel, com as firmas de fato combinando, mas, de repente, pode ser simplesmente duas firmas que, olha, eu vou decidir, no caso, diminuir meu nível de competitividade, se a outra firma também fizer a mesma coisa, então está tudo certo, senão a gente vai competir de fato. Mas pode ser uma coisa meio tácita, pode não ser uma coisa combinada nem nada. De forma geral, a gente simplesmente vai dizer cartel nesse momento, vamos dizer, olha, cartel e ponto, o que importa para a gente é estudar, no caso, qual que é a solução sobre colusão e qual é a solução com as firmas competindo efetivamente. Essa definição de cartel para a gente vai ser meio secundária. Mas efetivamente, assim, é por isso que falar sobre competitividade importa, né, e é por isso que, no caso, a gente vai ver, né, um pouquinho mais essas dimensões, né, de competitividade sendo exploradas em algumas seções específicas. Então, com isso, podemos ficar por aqui. Obrigado.